Fala pessoal, aqui é o Luiz Otávio, jogador do Ceará, né? Tô passando aqui pra dizer que eu também apoio a campanha do Trabalho Seguro e do Abril Verde. Fala galera, sou o Juninho Kixadá, passando aí pra dizer a vocês que eu também tô aí junto com a galera aí, né? Na prevenção ao acidente de trabalho, ao Abril Verde aí, tá bom? Vamos ajudar, vamos apoiar, que Deus abençoe a todos. Valeu! O mês de abril é um movimento que tem o propósito de chamar a atenção da sociedade para a prevenção de acidentes no trabalho. O ferroviário se preocupa com o tema e se mostra sempre atento aos seus funcionários para manter um ambiente saudável e seguro. Portanto, estamos juntos pela saúde e segurança do trabalho. Olá amigos, aqui tá Frankel Alderley, jogador do Fortaleza, passando pra dizer que eu também apoio a campanha do Trabalho Seguro e do Abril Verde. Um forte abraço, fica com Deus!